Você sabe como o mármore é extraído da natureza? E quais as práticas para essa exploração ser sustentável? Hoje eu vim visitar essa pedreira aqui em Serro Azul, no Paraná, e eu vou levar você comigo para a gente conhecer juntos. Vamos lá? Então a gente está na primeira fase da extração do mármore. E aqui, como vocês podem ver, essa descoberta da pedra começa lá naquele primeiro nível e eles vêm descendo, deixando essas estruturas aqui de pedra que se chamam velas, que é quando eles veem que existe um minério embaixo pronto para extração e depois eles vão descobrindo as pedras, como a gente está vendo aqui, e fazendo os cortes para ver se esse mármore vai ter fissuras ou não na pedra e se ele pode ser aproveitado em grandes chapas. Quando a pedra descoberta não possui fissuras e pode ser aproveitada para extração, inicia-se a perfuração da pedra em pontos estratégicos com uma perfuratriz, por onde é passado um fio diamantado que realizará o corte, criando assim um bloco de mármore. O tempo de cortes de cada pedra varia entre 6 horas a 1 dia, dependendo do tamanho da pedra. Os blocos extraídos podem pesar entre 30 a 38 toneladas. Então depois que o bloco é colhido lá na pedreira, ele é transportado e trazido para essa área, onde ele fica disponível para a Gramarcal vir aqui escolher a melhor peça e transportar para a fábrica, onde vai acontecer um outro processo de fabricação. Então a gente saiu lá da pedreira e a gente veio para cá, junto com as peças de mármore que a Gramarcal escolheu, e aqui elas vão passar primeiro por um preparo, para depois entrar no processo de beneficiamento primário. E eu vou mostrar alguns detalhes dessa nossa visita para vocês. O primeiro passo do beneficiamento é a lavagem dos blocos, quando necessário, e o envelopamento. Para fazer o envelopamento, uma massa composta por resina, edulcorante e pó de dolomita é aplicada nos blocos recém-chegados da pedreira, que recebem também uma tela e são pintados de azul. Após o envelopamento, o material fica secando por dois dias. Após o envelopamento, a pedra segue para o corte. A fábrica da Gramarcal possui duas máquinas de 72 fios, uma de 32 fios, chamada multi-fios, e uma máquina monofil, que serve para emparelhar os blocos mais irregulares. O tempo médio para realizar o corte é entre 6 horas e meia até 13 horas, dependendo da dureza da pedra. Toda a água utilizada no processo de corte e no beneficiamento primário é reaproveitada, e 96% dela volta para o processo fabril. Os sedimentos que saem na filtragem da água são comercializados com o setor de construção. Depois do corte, as chapas são então levadas para a resinagem, um processo em que se aplica resina manualmente na pedra, tanto na frente quanto no verso, para um melhor manuseio. A resina utilizada pela Gramarcal é de alta performance, e por isso não altera a cor natural da pedra. Uma vez aplicada a resina, a chapa segue para o forno para secagem, em temperaturas de 35 a 40 graus Celsius, por 3 a 4 horas. Após sair do forno e passar pelo tempo de cura, que é de pelo menos 48 horas, a chapa seguirá para a máquina de polimento. Ali será aplicado o acabamento desejado, devigado, polido ou escovado, em um processo que demora pelo menos 15 minutos por chapa. Ao final do processo, as chapas são fotografadas para compor o arquivo da Gramarcal, já que pode haver variação de cores, padrões e texturas, por se tratar de um material natural. E ficam armazenadas no estoque para venda ao consumidor final, arquitetos e marmoristas. Então com esse tour que a gente fez hoje, a gente percebe que uma árvore é muito mais do que uma pedra natural, ele é uma obra de arte da natureza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal Casa Sul, que toda semana a gente tem um vídeo novo para você. Um beijo e até a próxima.